Olha, hoje foi o dia mais frio do ano até agora em Curitiba e também no Paraná. O repórter João Marcelo tem os detalhes pra gente. João Marcelo aí agora sim, boa tarde pra você, João. Olha, o sol até que tá ajudando um pouco, né? Mas o frio chegou chegando pra valer. Boa tarde, Alho. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui no BC1. É isso mesmo, olha só. As temperaturas caíram. Hoje teve aí uma semana com temperaturas um pouco mais elevadas. Aí chuva a partir do fim de semana, chuva na segunda, na terça-feira. E ontem as temperaturas começaram a cair, não só aqui em Curitiba, mas em todo o Paraná. Eu tava aqui trabalhando, fazendo essas externas e já comecei a sentir o ventinho um pouco mais gelado. E aí o frio veio, veio pra ficar, pra se aquecer. Precisa correr atrás do sol aí. Inclusive faz um dia bonito hoje em Curitiba. Eu me agasalhei bem porque tô aqui na sombra, né? Não tô conversando com você direto do sol, então passa um pouquinho de frio. Mas pra se esquentar tem que ir pro sol. Temperaturas mínimas, dia mais frio do ano aqui no Paraná. Temperatura mínima foi em General Carneiro, na região sul do estado, 1,2 grau. Então bem frio. Tem ainda uma previsão aí de mais frio para os próximos dias. Em União da Vitória, 8,6 graus. E aqui em Curitiba, frio também, 9,6 graus. A Prefeitura de Curitiba acolheu durante a noite desta quarta-feira e madrugada desta quinta, mais de 1.200 pessoas que estavam em situação de rua. Elas foram levadas para abrigos, foram acolhidas. Muitas delas já estavam participando desses hotéis sociais. Mas o trabalho teve que ser adiantado porque o frio chegou um pouquinho mais cedo. E essa é a previsão, temperaturas um pouco mais baixas para os próximos dias. O jeito é tirar o casaco que estava guardadinho ali no armário e se preparar aí para essa onda de frio, primeira onda que já chegou e que deve se estender nos próximos dias, Ali. Não tem outro jeito, né, João? A gente já volta a conversar. Obrigada por enquanto.